Próxima questão, acompanha aí. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é baseado na energia, aí vem aí as opções, tá? Solar, nuclear, hidráulica, eólica, biocombustíveis, então vamos voltando. Sempre vestibulando lá, você vai ler a questão, depois lê novamente e já vai grifando alguns aspectos importantes. Não vá fazer a questão rapidamente, que às vezes a gente esquece um item do texto e isso muda o raciocínio da questão. Então vamos fazer a leitura novamente. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Plano, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos, poucos rios, tá? E sem reservatórios de combustíveis fósseis. Então aqui dificilmente vai ter, sem reservatórios você não vai conseguir aí obter principalmente a parte do petróleo, tá certo? A partir da gasolina, a parte também é que vocês aprenderam aí de todos os sobreprodutos aí do petróleo, ok? De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é baseado na... Então é para cá, para cá, para cá, para cá, vai estimulando. Eu posso ter a energia solar, posso ter a energia elétrica através da hidroelétrica, né? Posso ter através da energia eólica, posso ter através da nuclear. Nesse ponto aí, nessa questão, nós vamos resolver ele usou a eólica, mas vamos aproveitar aqui, como eu disse, para a gente fazer um pequeno resumo dessas formas de energia que isso é muito cobrado. Como é que é bom para ter uma usina hidroelétrica? Eu teria que ter rios, né? Teria que ter, de preferência, como esse país aí disse que é plano, era bom que não fosse plano, que tivesse espaços também para ter cachoeira para os rios e se encontrando antes de chegar no mar em algum canto e se encontrando o volume de água, tá certo? Que eu pudesse fazer uma grande represa, tá certo? Porque a usina hidroelétrica, eu obtenho a energia elétrica através do movimento da água. Tá certo? A usina eólica, eu obtenho a energia elétrica através do vento. A solar através do sol. Do sol a nuclear através de uma reação nuclear. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Mas antes disso, eu vou pedir que você preste atenção num vídeo que eu vou passar de como é gerada a energia elétrica numa hidroelétrica, através de um rio. Aí depois a gente vai comentar para vocês. Mas antes do vídeo, se eu lhe perguntasse, como é que se gera essa energia elétrica na nossa casa? Como é que se gera a energia elétrica? Se você fosse, chegasse de repente no outro mundo e lá não tivesse energia, você chegar lá no meu planeta, tinha energia elétrica. A pessoa perguntava, e como é que gerava isso? Como é que gera? Você pode até não saber todas as transformações de energia, que a gente vai relembrar aqui para você, mas você tem que saber a filosofia, a essência. Gostar de física é saber a filosofia. O resto você vai, com a leitura e com a prática, você vai exercitando. E como é que se chega a energia elétrica? Como é que você diria lá no outro mundo, no outro planeta? Aí você tem que dizer assim, O que eu aprendi com o professor Luiz Carlos, lógico, com outros professores aqui em Natal, o Rio Grande do Norte tem excelentes professores de física, a gente só contribui aqui também, mas você poderia dizer o seguinte, eu pego um imã, um imãzinho, e um pedaço de fio, um arame de fio, e começo a movimentar o imã. Se você movimentar esse imã perto de um fio, ou de vários fios enrolados, descascados, de fio, se você girar esse imã, movimentar esse imã perto de um fio, eu vou obter uma tensão entre as duas pontas do fio, e aí eu ligo num raio de alguma coisa e ele funciona. Então, para que a energia elétrica exista, é necessário um movimento relativo entre um imã e um fio em uma espira. O que é movimento relativo? É ocorrer o movimento, ou o fio parado e o imã se aproximando e se afastando, ou o imã parado e o fio se aproximando ou se afastando, ou os dois se aproximando, agora não pode os dois se movimentar com a mesma velocidade, porque aí, teoricamente, eles estão em repouso. Tem que ser um com velocidade diferente do outro. Então, por isso que tem que haver o movimento relativo. Então, para gerar elasticidade, é necessário que ocorra um movimento relativo entre um imã e um fio. E é isso que ocorre na usina. Na usina hidrelétrica, quem faz o imã se movimentar ao redor do fio, ou, ao contrário, o fio se movimentar ao redor de um imã? É a água. A água passa, cai por um buraco, por um tubo, passa em uma hélice, essa hélice está presa lá no fio e faz o fio girar ao redor do imã. Está certo? Aí, um fio girando ao redor do imã gera a elasticidade. Professor Luiz Carlos, e se faltar água lá, se der uma seca e não tiver água, e a água se acabar da barragem, aí vai... não vai ter mais energia elétrica, porque a água só serve para movimentar a turbina. Aí, você pode botar a ruma de pessoa, girando aquela turbina, que vai gerar a elasticidade. Então, é necessário que alguém movimente o imã e o fio. E esse imã ou esse fio é ligado, é ligado numa hélice, e alguém tem que girar essa hélice. Então, na energia elétrica, quem gira a hélice é a queda d'água. Veja aí no vídeo, para vocês aí direitinho, na fonte lá, no fio do YouTube lá. Vai passar aí, ó. As usinas hidrelétricas produzem eletricidade através da força das águas. Geralmente, elas são construídas longe dos centros consumidores e aproveitam os desníveis naturais de rios. A usina que mais produz energia no mundo é a de Itaipu, que abastece consumidores do Brasil e do Paraguai. A usina de Três Gargantas, na China, deve desbancar a usina latino-americana nos próximos anos. Nas usinas hidrelétricas, uma barreira segura a água e cria um reservatório. Depois, a gravidade puxa a água e faz a turbina girar. O movimento da turbina aciona o gerador, que produz corrente alternada. Essa corrente é transformada em corrente de alta voltagem e sai da usina através das linhas de energia. A água utilizada passa por tubulações e volta para o rio. Ok, estudantes. Aí, o pessoal do ensino médio, nessas aulas serve aí para o aluno já do nono ano, primeiro ano, segundo ano e, lógico, para o pré-vestibulando. Então, o que é que faz? A água só serve, ela é represada, ela cai de uma certa altura, então, ela é represada, ela tem lá uma energia potencial que está a uma certa altura, né, armazenando. É como você pegar um tijolo, subir uma certa altura, soltou ele nos seus pés, ele faz estrago nos seus pés. Então, ali é uma energia potencial, que ele se transforma em cinética e realiza trabalho nos seus pés. Então, a água fica lá em uma barragem, então, fica uma energia potencial, armazenada, que é uma certa altura de onde está a hélice, lá embaixo, em relação à hélice. Essa água cai, quando ela cai, ela se transforma em energia cinética, que vem energia cinética de movimento. Então, a energia potencial transformada em energia cinética. Essa energia cinética, o movimento da água, passa por uma hélice, então, transforma-se em energia mecânica. Essa hélice tem lá um fio girando ao redor do ímã, ou o contrário, tá certo? Aí, um fio girando ao redor do ímã, nós vimos que aparece a energia elétrica. Então, se perguntar, quais as formas de transformação de energia elétrica numa usina hidrelétrica? Energia potencial, que é a água lá em cima, em relação a certa altura, em relação à hélice, que vocês viram aí no vídeo. Energia potencial, primeira. Segunda, transformada em energia cinética, que a água entra em movimento. Terceira, energia cinética, movimento uma hélice, uma pá, então, energia mecânica. E da energia mecânica, essa pá tem um ímã girando ao redor de um fio, ou o contrário, o fio ao redor de um ímã, que gera energia elétrica, tá certo? Então, são essas transformações que ocorrem na usina hidrelétrica. Vamos ver como é que ocorre isso na usina eólica. Acompanhe o videozinho aí na energia eólica, depois nós vamos ver a energia nuclear para explicar a vocês, ok? Acompanhe. Quando o ar se move rapidamente na forma de vento, essas partículas também se movem rapidamente. Esse movimento significa energia cinética. E para gerar energia através do ar, existe a turbina eólica, onde as pás da turbina são projetadas para capturar a energia cinética contida no vento. Quando as pás da turbina capturam a energia do vento e começam a se mover, elas giram um eixo que une o cubo do rotor a um gerador. A turbina de energia eólica mais simples possível consiste em três partes fundamentais, as pás do rotor, o eixo e o gerador. As pás são basicamente as velas do sistema. Em sua forma mais simples, atuam como barreiras para o vento. Quando o vento força as pás a se mover, transfere parte de sua energia para o rotor. O eixo da turbina eólica é conectado ao cubo do rotor. Quando o rotor gira, o eixo gira junto. Desse modo, o rotor transfere sua energia mecânica rotacional para o eixo, que está conectado a um gerador elétrico na outra extremidade. A última parte, o gerador, transforma essa energia rotacional em eletricidade. O HowStuffWorks explica como funciona a energia eólica. Para saber mais, assista a segunda e terceira partes desta reportagem e saiba mais do funcionamento da energia eólica. Ok, vestibulando. Então, a energia eólica, o vento passa naquela pá, aquela pá gira, aquela L6 gira, aquela L6 está presa a um fio que está lá próximo de um ímã. O que acontece? que um fio se movimentando próximo do ímã e gera energia elétrica. Então, na energia da usina eólica, eu tenho a energia cinética do vento que vem, transforma em energia mecânica, que a hélice começa a girar e a hélice girando, tem um fio girando ao redor do ímã. O que acontece quando eu tenho um fio girando ao redor do ímã? Eu tenho eletricidade, energia elétrica. Então, na usina eólica, eu tenho energia cinética se transformando em energia mecânica, transformando em energia elétrica. Se você pegar um fio e um ímã e ficar mexendo na sua casa, você vai ter lá a sua energia elétrica. Ok? Quem faz isso é a água na hidroelétrica, no caso da eólica, nós vimos aí é o vento girando a hélice. Aí você pergunta, professor Luiz Carlin, a nuclear, o que é que ocorre na nuclear e por que a nuclear é tão perigosa? A nuclear tem dois tipos de obter energia através da nuclear. Tem a fissão nuclear, que é a quebra de um átomo, geralmente o átomo de urânio, e tem a fusão, que é a união de átomos, geralmente de átomos aí de hidrogênio formando o hélio. O que é que ocorre? Na fusão, você junta os átomos de hidrogênio, forma a hélio. Quando ocorreu essa fusão, os átomos de hidrogênio se transformando no átomo de hélio, a massa do átomo de hélio é menor do que a massa dos átomos de hidrogênio iniciais. E essa massa que desapareceu foi para onde? Essa massa que desapareceu ela é transformada em energia. Acompanhe aí na telinha, por favor. Einstein, disse o seguinte, a massa que some, delta M, vezes um número, vezes uma constante, ao quadrado, essa constante é um número, um valor de 3 vezes 10 ao oitavo, é um número enorme, ao quadrado, então dá um número enorme, então a massa que some, vezes esse número ao quadrado, fornece uma energia enorme. Então é assim que obtém a energia nuclear, através da fusão, que é uma energia limpa, olha para cá, para cá, para cá, professor Luiz Carlos, o senhor está dizendo que a energia nuclear é uma energia limpa através do processo da fusão, sim, você pode obter energia nuclear de duas maneiras, pela fusão ou pela fissão, a que se usa no dia a dia é a fissão, é a quebra do urânio, essa nós vamos já explicar e essa ela gera realmente problemas, ela tem problemas com o lixo atômico. Agora, nuclear, através da fusão, não, que é a junção do hélio, é o que ocorre no interior do Sol, só que hoje nós ainda não temos a energia nuclear através da fusão, quando tiver vai ser uma solução para todos os nossos problemas, porque o que ocorre é que vai formar apenas átomos de hélio, não vai ter aí elementos radioativos. o ativo. Agora, o que acontece é que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos já estão testando, só que a energia que gasta para obter a energia através da fusão ainda gasta mais do que se obtém, então, ainda estão em estudos aí, mas é importante que tenha esse estudo da energia nuclear através da fusão. Mas o que se usa hoje é a fissão nuclear. E que danado é essa e por que é tão perigosa? É por isso que os países estão deixando de utilizar. A fissão é a quebra, tá certo? Você pega o átomo de urânio, quebra o urânio. Quando você quebra o urânio, se você quebrou, vai ficar dois pedaços. Acontece que se você somar a massa dos dois pedaços que você quebrou, é menor do que a massa do urânio antes. E para onde foi essa massa? Exatamente o que Einstein disse, o Einstein, Albert Einstein, disse exatamente que essa massa que some é convertida em energia enorme. Um pouquinho de massa é convertido em uma energia enorme. Lê lá a telinha de novo. A energia que Einstein disse, ΔE, explicando a fórmula aí da energia nuclear, a massa que some, ΔM, a massa que sumiu, tá certo? Vez o número que é 3 vezes 10 ao oitavo, que é até a velocidade da luz, mas aqui ele está representando o número. Esse número ao quadrado, ele 3 vezes 10 ao oitavo já é enorme. Ao quadrado, maior ainda. Mesmo multiplicado por uma massa pequena que some, dá uma energia enorme. Por isso que a energia nuclear libera uma energia enorme. Vai para cá, para cá, para cá. Mas qual é o problema então, professor Luiz Carlos? Quebra o urânio, se transformou em dois átomos, somando a massa dos dois átomos que o urânio foi quebrado. Ficou menor do que o urânio, tudo bem, aquela massa que desapareceu se transformou em energia, é verdade. Então aqui, aquele princípio Lavoisier está errado. A massa antes é igual a massa depois. Não é, está certo? O que existe hoje é a conservação da massa e energia. A soma das massas depois do urânio quebrado mais a energia é igual a massa mais a energia do urânio anteriormente. Ok? Então, na visão do que? A crema e o urânio transformam em dois pedaços. A massa desses dois pedaços é menor que a massa anterior do urânio. Para onde foi essa massa? Convertida em uma energia. E a bomba atômica já mostrou, e hoje a usina nuclear mostra que realmente quebrando o urânio, você tem essa massa que desaparece e se transforma em energia. E onde é que está o perigo, Luiz Carlos? Eu não vou usar essa energia? Onde é que eu vou usar essa energia? Essa energia eu aqueço a água, a água passa por um cano, esse cano vem em forma de vapor, gera uma hélice igual a usina elétrica, igual a usina eólica. Essa hélice girando tem um fio lá no ímã e gera energia elétrica. Então, na usina nuclear, quando o urânio é quebrado, ele libera uma energia enorme, essa energia aquece uma caldeira com água, sai o vapor da água, o vapor da água faz girar a hélice. Então, na usina hidrelétrica, lá em Paulo Afonso, é a queda da água que mexe a hélice. Na eólica, no vento, o vento passa por uma hélice, a hélice é que faz movimentar o ímã em um fio e gerar a eletricidade. E na nuclear, é a queda do urânio que sai uma energia, e aquece a água, o vapor da água é que gera aquela hélice. Então, a energia elétrica, através da hidrelétrica, da eólica e através da nuclear, o procedimento, a filosofia é o mesmo, é uma hélice girando. A diferença é que na hidrelétrica, quem gira a hélice é a queda d'água. Na eólica, quem gira a hélice é o vento se movimentando na hélice. E na nuclear, quem gira a hélice é o vapor d'água, porque a energia que sai do urânio aquece aquela água e aquela água em torno de vapor faz a hélice girar. Como uma máquina a vapor, como um trem a vapor, só que lá é o cavão queimando e na nuclear é o urânio. Aí você diz, Luiz Carlos, então qual é o problema da nuclear? O problema nuclear é que quando quebra o urânio ficam dois pedaços. Sabe aqueles dois pedaços que nem se viu para mim, porque o que se viu foi a massa que quando quebrou o urânio foi que a massa dos dois pedaços quando somava era menor que a massa do urânio. E cadê aquela massa que sumiu? Foi transformada em energia e aqueles dois pedaços nem se viu para mim. O que se viu foi a massa que desapareceu que foi transformada em energia. E aqueles dois pedaços, qual é o problema então da energia nuclear através da quebra, através da fissão? O problema é que esses dois pedaços quebrados, eles ficam radioativos e matam a pessoa através da radiação. Olha um videozinho aí, bem rapidinho, que apareceu aí na reportagem do Fantástico. Acompanha aí há uns anos atrás. Veja aí, ouvir. Imagine que o que eu tenho aqui nas minhas mãos é um átomo de urânio, muito, muito aumentado. Quando esse átomo recebe um monte de nêutrons, ele solta muita energia e se parte, criando subprodutos. Subprodutos como iodo-131, césio-137 e outros menos conhecidos. Esses subprodutos são radiativos. Lá no Japão, a reação do urânio já terminou, mas os subprodutos continuam lá emitindo radioatividade. Essa é a grande preocupação. Ok, vestibulando. Olha aí, você que vai fazer vestibular aí em outras universidades particulares ou vestibular do Enem, que agora as universidades federais estão aí com esse Enem. Então, o que é que você percebe aí? Que na energia nuclear, qual é o problema? É que a quebra do urânio, a massa, quando quebra, aqueles dois pedaços se transformam em elementos radioativos e emitem radiações aí ao longo do tempo e essas radiações fazem mal ao ser humano. Esse é o problema. Onde guardar esses urânios todos que vão se transformando em dois elementos radioativos, em outros dois elementos químicos radioativos que fazem mal à pessoa? Você tem que armazenar. Então, gera esse lixo atômico que leva milhões de anos para ele ir perdendo, deixando de ser radioativo. Ok? Esse aí é o grande problema. Beleza? E vamos ver só mais um videozinho, um pedacinho aí, só mostrando aí que exatamente a quebra do urânio, infelizmente, quando ele quebra, esses dois pedaços que não servem para nada é o resto. Eles ficam radioativos, mas lembre-se que quando quebrou o urânio, a massa anterior do urânio é maior do que a massa dos dois pedaços, né? Que apareceram. E essa massa que desapareceu foi transformada em energia que serve para aquecer a água. Veja aí um pedacinho aí do vídeo aí, uns cinco segundinhos, olha aí. A energia gerada pelos reatores nucleares serve para uma coisa, esquentar a água. Essa água vira vapor e esse vapor alimenta uma turbina que produz eletricidade. Ok, vestibulando. Então, aquele quebrou o urânio, aquela energia enorme serve para aquecer a água e essa água, como eu disse, vai num tubo através de vapor e faz a hélice girar. O que acontece, como aconteceu lá no Japão, aquele tsunami, aquele, né, que acabou com a cidade lá, tinha uma, uma, é, usina nuclear e eles tiveram, vocês viram aquelas imagens, os helicópteros vinham, sacudiam a água para esfriar. Por quê? Porque o urânio estava lá gerando a energia, aquela energia antes aquecia a água, como houve aquele acidente, aquela energia estava ali dentro ficando acumulada, acumulada e aí ocorreu acidente e aquele dois pedaços do urânio que estava guardado, ele começou a, com o acidente, ele começou a ficar exposto e emitiu radiação, o lixo provocado pela quebra do urânio. Então, aquela energia que antes aquecia a caldeira que fazia a turbina gerar, como houve aquele acidente, com aquele tsunami, aquela parte toda lá que ocorreu uns anos atrás, vocês acompanharam aí, essa, essa, vapor não tinha para onde ir e o processo do urânio já tinha iniciado. Então, tem que ter cuidado com a energia nuclear nesse sentido. Ok?